Salve, peixeiros, por orgulho! Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o fiel número de inscritos nesta página. Mas se está ouvindo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises e vlogs próximos, beleza? Santos 0, Atlético Mineiro 0, segunda rodada do Brasileirão. Um empate, um sabor de... Bom, aí eu vou ficar a critério de quem estiver assistindo. Quem viu a partida, eu ia ter torcido para o jogo terminar logo, mesmo com a gente jogando em casa, nossa plena Vila Belmiro, em pleno Urbano Caldeira, torcendo para não tomar um gol, porque foi a temática do jogo, pelo menos em modo geral, os 90 minutos, com a equipe visitante sendo muito mais agressiva do que nós, mesmo jogando nos nossos domínios. Muito se fala agora na cabeça-prêmio do Odair Helmer, depois desse resultado, com certa dose de razão, mas esse vídeo aqui é uma análise para saber onde a gente pode cobrar o treinador e até que altura nós podemos cobrar esse elenco limitado e até que altura nós podemos também cobrar quem está lá em cima, nos camarotes, que são os que trazem os jogadores, são os que trazem condições para que o Santos tenha ou não uma equipe competitiva. Nessa escalação do Santos teve o Mendonça, começando já com problemas de escalação, porque o ponta esquerda colombiano foi vetado pelo departamento médico, porque ele afirmou ter tido um certo contato com familiares, uma substância passível para o exame antidote. Então, por precaução, o Mendonça não foi para esta partida para que no exame da urina não tenha problemas futuros. Com isso, o senhor Odair Helmer teve que queimar ele mais uma vez, improvisar um jogador naquele lado, no flanco esquerdo, optando pelo Daniel Ruiz, o meio atacante colombiano, jogando para aquele lado ainda, Alan. Então, essas opções para o Odair já ficaram, de certo modo, limitadas, já que para o Denis, perdemos o Lucas Barbosa, perdemos o Felipe Jonathan, com isso, respectivamente, Ângelo e o Lucas Pires tiveram as suas chances, mas sabemos que, pelo menos para mim, que eu já acrimei em vídeos anteriores, esse time que estava, se não numa crescente, mas estava numa sequência de jogos sem perder, quando o Lucas Barbosa saiu, a equipe sentiu muito a ausência dele, está sentindo a ausência dele, porque, mesmo ele não sendo um abrastempo, conforme, para quem são os mais velhinhos da propaganda comercial dos anos 90, mesmo ele não sendo um cara brilhante, é nítido que há uma diferença muito visível entre ele e o Ângelo no quesito coletivo, no quesito de contribuição para a equipe voluntarioso nas saídas de bola, especialmente na pressão da saída de bola, que, mais uma vez, nós não tivemos, fomos nulos, pelo menos no início do primeiro tempo, e também nos investidos para o ataque, que o Lucas Barbosa tem o esforço, ele tem uma entrega maior do que o Ângelo nesse sentido. Enfim, e hoje enfrentamos uma equipe que, embora não esteja numa melhor fase, ainda se encontra e não venceu, em critérios de desempate, ainda está a frente do Santos, talvez por meros detalhes de saldo de gols, com apenas um ponto, foi o primeiro ponto que o Atlético Mineiro conquistou nesse campeonato, mas foi nítido aqui, em termos de volume ofensivo, eles foram muito superiores a nós, como isso vem sendo, realmente, uma rotina para nós, todas as vezes que nós, seja na vila, dentro ou fora do alçapão, isso está se tornando irritante, talvez até o gato preto que apareceu durante o jogo, que obrigou a interrupção da partida, um dos gatos pretos que, segundo constam, é um dos torcedores do Santos, pelo menos daquele lado da Rua José Andalicá, onde era a antiga torcida visitante, já deram os olhos da graça deles, numa partida, acho que, durante o Iguatu, do Ceará, mas que nem o gato preto deve estar aguentando esse time, ele deve ter ido lá justamente para conectar alguém ou alguém dentro desse evento, dentro dessa diretoria. O que se viu hoje, mais uma vez, é mais um filme repetido que se tornou essa temporada com uma equipe que tem uma dificuldade crônica de criar chances, de criar jogadas, de construir essa transição do meio para o ataque, que ainda quase não existe. Tivemos até uma novela repetida do que foi esses dois últimos jogos, na derrota diante do Grêmio e também no jogo contra o Adax italiano, pelo sul-americano, no meio da semana. A equipe começando numa jogada de triangulação pelo lado esquerdo, com o Lucas Lima, com o lateral esquerdo, que é agora o Lucas Pires, e o Daniel Luiz, para a conclusão de um lançamento de bola para aérea que foi infrutífera. Foi assim nos dois, nas últimas partidas, e foi assim agora também. É uma cartilha desse time Godain. Se não der certo, aí tem que rezar para depois a equipe, depois que baixa um pouco a poeira, depois que tem o ímpeto inicial, parece que tudo volta ao normal com uma equipe visitante tendo mais volume de jogo e mais chances, mais agressivos, tanto no critério de chutes de longa distância, mais uma vez, sendo repetitivo aqui, mas esse time me obriga, gente. Não adianta. Mais uma vez, é impressionante que a dificuldade que o nosso time tem de formular uma finalização, uma última bola. Enquanto que o adversário, encontrando mais outro adversário, com mais facilidade nesse quesito. E se não fosse o João Paulo, que embora tenha sido criticado no gol diante do Grêmio, semana passada, hoje ele demonstrou que não dá para se desfazer do João Paulo hoje. Nem pensar nesse time nivelado para baixo. hoje o bicho garantido para a galera foi dele. Garantido por ele. Não fossem os concursos do primeiro tempo com a bola quase batendo o travessão. Não fosse no segundo tempo e duas bolas já empatidas que ele salvou por causa de um buraco no meio do campo nosso. E vale uma menção especial também que embora tenha uma meia-culpa aqui, uma crítica que ele tinha em relação ao Adair numa dupla de zaga teoricamente lenta com o Messias e o Eduardo Balma. Hoje eles salvaram o time do Santos hoje. Hoje não dá para se reclamar do Messias que eu tinha umas certas versávulas com relação a ele por causa dos pênaltis que ele fez diante do Grêmio. E no quase pênalti diante do Aldax italiano hoje pelo menos não comprometeu e hoje foi um dos melhores da partida se não o melhor da partida junto com o Baller. Não fossem as atuações deles hoje o placar teria sido desfavorável como completo. Além, é claro, da atuação acho que sem mudança de falar de João Paulo III. não tem tanta maneira de dizer uma equipe que não tem proposta alguma de formular finalizações. Tem uma dificuldade imensa nesse ponto. Tem a posse de bola mas não sabe o que fazer com ela depois que tenta propor o jogo. É um time que raciocina ali ligeiramente e devagar demais. Dá tempo para o adversário pensar tanto na saída de bola por exemplo mais uma vez como no primeiro tempo foi uma coisa irritante quando a equipe não pressionava a saída de bola mas eles pressionavam. E quando nós tínhamos a posse de bola novamente depois da triangulação do início do jogo o que alguns alunos explorados como um chute do Lucas Lima que acabou agivalando no adversário no escanteio e uma oportunidade que o São Angelo teve até para concluir mas acabou cortando o pá dentro e aí o que já se tinha ressalvas com relação a parte da torcida se confirmaram quando ele saiu no segundo tempo e justificava o Ângelo a gente fala o Odair diz que vai treinar o Ângelo nas finalizações assim como o restante do elenco aí chega na partida e ele faz isso fora também a falta de apoio justamente mais uma vez tem as dificuldades de apoio na defesa outra vez o Ângelo tem esse problema e justificáveis as várias da torcida com relação a Ângelo demonstrando porque se o Lucas Barbosa retornar ele é reserva do Lucas Barbosa muito se fala dele ele tem o potencial mas em termos de equipe de coletivo hoje a importância do Lucas Barbosa é impressionável até torcendo para ele retornar porque esse time hoje até por exemplo Marcos Leonardo que seria o cara das nossas finalizações hoje ele pecou de novo quando teve a oportunidade finalizações fracas é um time que não tem poder de fome é um time que tem problemas seríssimos de intimar bola e quando tem as oportunidades é o som recuso de bola para o goleiro enfim individualmente falando aqui hoje até o seu Natan que eu pego no pé do Natan mas não somente eu mas a torcida pega no pé dele quando no segundo tempo já estava começando a ensaiar a tregar o ouro porque não conseguia acompanhar os adversários quando o Eduardo Puder resolveu colocar especialmente os jogadores que no flanco do lado dele começavam a forçar começavam a ter no mano a mano mais vantagens e as chances para aquele lado do Natan ficavam muito mais contundentes da partida do que nós prensando a gente no nosso campo de defesa e as vestidas acabaram quase quase se concluindo no gol deles se não fossem essa torcida de João Paulo daí as vestidas do Odae realmente claro que eu vou chegar lá porque embora tenha essas críticas com relação ao Odae o trabalho dele anda sendo limitado pela falta de material humano que ele tem hoje o que ele quis fazer hoje e pós Miguelito até acerto no modo gasoável porque é uma opção hoje natural porque não temos aí os flancos os pontas dados essas essas circunstâncias que a convém Miguelito hoje mais uma vez sendo também embora sendo um meio atacante do passado fazendo esse bico de ponta direita e também aí tivemos os três livros da água santa trazidos pelo seu reda de baseada Gabriel Inocentos foi providencial mas claro desconfesso que esse tempo em relação a Natan Luan Dias aí eu vou falar em relação a isso e o Bruno Mezeira no lugar do Matos Lanado enfim minha ressalva com relação a Michi Daissim que tinha o Caoa daí quando ele colocou o Luan Dias deslocou o Daniel Luiz no lugar inicialmente o Daniel Luiz foi pro lado esquerdo quando o Miguelito entrou aí colocou o Luan Dias pro Daniel Luiz no lugar do Daniel Luiz e o Miguelito depois sumiu da partida deslocando o Luan Dias pra marcar o Patrick no mano a mano com ele foi uma avenida foi um perigo total imediato nos minutos finais da partida não somente nos minutos finais da partida mas a partida dos 30 do segundo tempo foi um Deus nos acuda então aí vai o dedo ruim do seu Odair péssima uma péssima opção que ele fez já queimou o rapaz de imediato que não é a função dele porque se vir os jogos que ele via no Alba Santa no esquema tático variado que ele tinha no Thiago Carpini o Luan Dias atuava com meia no esquema até de 4-4-2 do lado do Bruno Mezenga mas ele nunca nunca se via ele como ponteiro para marcar o lateral esquerdo do adversário então nota zero pôr daí Realme nesse quesito zero e o Gabriel não sei se o Osmo não entrou é difícil até falar cedo dar um pitaco com relação a ele porque logo quando ele entrou talvez não levou se ele errou passe acabou se tornando o Natan segundo também não agregou muita coisa nos minutos finais que ele entrou tem um certo ímpeto da parte dele mas é muito cedo para se afirmar eu quero torcer muito para que ele dê certo porque não dá para contar somente com Natan e João Paulo se o Gabriel Inocencio for mais uma extensão do que a gente tem nessa posição aí realmente nossos corações vão sofrer infelizmente como já sofre com o Lucas Pires que embora tenha sido até voluntarioso nas jogadas de ofensividade ele se apresenta bastante mas falta uma química entre ele e o Daniel Ruiz tem química inclusive faltou com ele com o Medoso do lado esquerdo também enfim ele propiciou alguns espaços também do lado dele é um garoto que embora seja esforçado também ele tem esses problemas crônicos na defesa na parte da cobertura e que propiciaram também o volume de jogo incisivo do Atlético também e eu não quero acreditar eu não quero me conformar numa época em que a parte da torcida chegou até a aplaudir no fim do primeiro tempo essa atuação em que o Santos se preocupou mais em se defender do que atacar nivelando uma partida contra o aniversário que tinha mais poder de fogo mas são tempos que a gente não pode se conformar galera historicamente a gente está falando de Santos Futebol Pobre não pode se conformar com isso não pode bater palma para esse tipo de coisa é o Santos o clube que fez mais gols na história do futebol mundial se conformando em empatar contra o Atlético Mineiro com todo o respeito não dá para se conformar com isso enfim e aí muito se fala da saída do Helm aí vai meu questionamento se o Saio Odair Helm quem vai entrar no lugar dele será que ele vai resolver esses problemas crônicos que o time tem essa falta de atitude enfim pode-se até se questionar o trabalho dele nesse tempo que ele teve sabático de 40 dias que ainda assim temos essa dificuldade de recorrer a bolas longas como se fosse time europeu pulando etapas da zaga para o ataque que não se concluir em lugar nenhum em circunstância alguma em partida alguma todas as vezes cada partida que Odair dirigiu continua infrutíferas vazias falta de ideias e assim eu acho que outra crítica com relação a ele é o fato de ele explorar demais o Rodrigo Fernandes aí vai uma opinião minha pode discordar de mim ou não de ser mais acionado o Rodrigo Fernandes do que o Dodi que em comparação com um ou outro tecnicamente o Dodi é um pouco mais habilidoso que o Rodrigo Fernandes então eu quero apostar em algum treinador seja o Odair ou não ou próximo que vier que o Dodi tenha que avançar mais do que o Rodrigo Fernandes porque quando o Dodi entrou por própria indicação do Odair me admiro isso ele sendo deslocado para um lado que na qual não foi o Dodi que foi revelado para o futebol brasileiro sendo que ele jogava onde está agora o Odair de escala o Rodrigo Fernandes mais para o lado do lado direito auxiliando os flancos direitos esse é o meu pitaco com relação ao trabalho do Odair e que seja ele ou qualquer outro que vier continue ou não porque pelo que eu pesquisei aqui o Santos já perdeu mais uma vez o bonde dessa temporada se quisesse substituir o Odair num treinador de ponto que o que resta por aí são caras como Celso Rotti caras como Zé Ricardo Eduardo Barroca quem vier galera se você hoje está com uns gritos aí gritando para o Odair sair será que o próximo vai resolver esse trabalho? eu que prefiro criticar de maneira como o todo e está lá em cima do lado dos camarotes e todo mundo sabe quem é o carequinha de muleta mas enfim se o senhor concorda ou discorda tem sugestões e críticas na seção de comentários e até a próxima Santos sempre Santos valeu